Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu testo como vocês podem estar aí desativando o toque na tela aqui do seu dispositivo, certo? Vou estar mostrando aqui, passo a passo, como vocês podem estar fazendo esse processo de desativação aí do toque O que é o toque da tela? É essa funçãozinha bem aqui que vocês estão vendo, ó Que tem tipo como se fosse uma bolinhazinha me seguindo aqui, onde eu toco na tela Eu toquei aqui e ficou uma bolinhazinha ali Então é só como vocês podem estar desativando essa opção aqui do seu dispositivo Então vamos lá Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações Lembrando que todo esse processo eu to fazendo aqui no Samsung Galaxy A3 Core, certo? Todos os processos que vocês estão vendo nesse vídeo aqui Eu estou utilizando um Samsung Galaxy A3 Core Então se tiver um pouco diferente quando você for fazer no seu dispositivo é por conta disso Vou clicar aqui em sistema Cliquei em sistema, vou vir aqui em opção do desenvolvedor Caso a opção do desenvolvedor não esteja aparecendo aí no seu dispositivo pra vocês Provavelmente porque você não ativou o modo desenvolvedor, certo? Então você tem que estar ativando aí pra estar continuando com essa função Clicou aqui no modo desenvolvedor Você vai estar descendo e procurando pela opção de entrada Aqui são redes Aqui, ó, entrada Mostrar toques, mostrar feedback visual para toques Você vai estar desativando essa função Desativar essa função, pronto! Você tirou aí aquele rastro que seguia o seu toques Vocês podem ver que não tem mais nada Caso eu ativar de novo, vocês podem ver que vai estar aparecendo Vou desativar, ó Então você pode estar fazendo dessa maneira pra estar desativando Vocês podem ver que não tem mais aí, certo? Então o vídeo é basicamente isso Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de estar deixando aquele like pra dar ajuda pra gente aqui no canal Até o próximo vídeo Obrigado por assistir até aqui Valeu, falou! Tchau!